Música Para o campo de ataque, tira de cabeça, voltou de graça Com o jogador da equipe do Mantiqueira Com o Matheus, levou para a linha de fundo Cortou, trouxe para a esquerda, bateu GOOOOOOOL Faz o toque ali do lado direito com o Nadson Para o cura, ali na beirada Do campo, Fabiano se aproxima da bola Agora o Breno Zanetti, boa bola Lado direito, volante da equipe do Mantiqueira Cruza, Mêncio, para o Matheus Bateu Feito Passando o Fabrício Enfiada de bola para o Fabiano, olha o Mantiqueira chegando Tobinou, chutou, se vai Primeiro traz por dentro, passa pelo segundo Habilito Camisa número 10 da equipe do Mantiqueira Deixa curtinho agora, vem trabalhando bola Feijão, faz o toque, boa Música 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 Muito bom, muito bom Domina a bola ali do lado direito Feijão, faz uma graça no futsal Pisa na bola ali, chama para dançar Chama para dançar, passa pelo primeiro Passa pelo primeiro Enjoado Enjoado Camisa número 18 Feijão, parte para cima Vem se por 1 a 0 Gol desse aí, ó Matheus Camisa número 9 Fez uma pintura Um golaço Protege ali do lado direito Feijão, passa pelo primeiro Chiquelo, Baiaco Baiaco não Ali faz o domínio o Fabiano Dá um chapéu Se livra da marcação E tenta repor a bola Perto da área Rebote voltou Fabiano domina De frente Faz o passe Recebe de volta a tabela Feita no 1-2 Aí dominou Com tranquilidade O Marcos Colocou pelo meio Acabou a marcação Do Feijão Tocou curtinho Olha o toque de bola Bonito O último homem ali O jogador Joel Faz o toque Vai sobrando No contra-golpe Da Mantique Ela vai para o chão É falta E está expulso É isso Cartão vermelho Para o jogador Embaixo desarmonado Se encontra o Feijão No meio Vem contra-ataque Da equipe do Mantiqueira Mas não conseguiu Dar sequência No contra-ataque A bola volta Para o Mantiqueira Que vem de novo Com o Fabiano Olhou para a área Cruzamento Autorizado Bate Bola para dentro Da área Dodô Ele que jogou Paulista pelo Linense Estão jogadores Aí à disposição Da equipe do Voss Mantiqueira vai para o ataque Com o Fabiano Trabalha curto Com o Natson Devolve para o Fabiano Olha chute no ar Chute no vácuo Fabiano Finge que vai Ficou Paiaco Tabela feita Fabiano Os dois que jogam Aberto Aqui dão um trabalho Danado O Calil A bola vai sobrando Com o Mantiqueira Mantiqueira agora Se aventura Vai para o campo de ataque Se livra da marcação Na batida O dado de Oliveira Dá com seus atletas Muito bacana Vem chegando ali A Mantiqueira No lançamento do Kaique Boa bola Boa bola Esticada ali Na velocidade do Fabiano Domina Evita Saída de bola Parte para cima Ele é canhotinho A bola prende na canhota dele Chega na marcação Munir Diminui um pouco Domina a bola Faz o cruzar E o Munir Não dá espaço Não deixa ele respirar O Fabiano Não consegue respirar Exatamente Escanteio Cobrado Fechado Passa na boca Do gol E vai para fora O time do Guarulhos Vai tentar sair Armar o contra-ataque Se adiantou Na marcação Recebeu a bola Tem tudo Tem condições E vai para fora Tentou Tentando sair da marcação Já perdeu a bola Olha o toque refinado Do Feijão Colocou Triangulação perfeita De cabeça Defesa do Guarulhos O rebote com o Feijão Na meia Faz a abertura Vem subindo Com o Fabrício Ultrapassagem do Feijão Recebeu do fundo O cruzamento A Tchau, tchau.